E agora a gente vai voltar no assunto que é a alimentação dos adolescentes, né? A Fernanda já falou pra gente no outro bloco o que acontece se um adolescente não comer direitinho. E aqui estão algumas ideias de hábitos alimentares legais pra ter todos os dias na mesa de um jovem, é isso, Fê? Isso, isso, exatamente. Pronto, você vai começar. A gente dividiu em algumas vitaminas e minerais aqui que merecem uma atenção importante, né? Eu vou aproveitar que tem aqui, ó, ó que bonitinho. A nossa carne, gente. A nossa carne, né? Ah, tá lindo, nosso bife. Falar que nessa faixa, né, de etária, né, da adolescência, como eu falei que tem aquele crescimento, aquele estirão, é muito importante o quê? Proteína na alimentação, tá? Então o aporte proteico é legal. Além da fácil, né? Eles gostam do churrasquinho, eles gostam da carne. Exatamente. Carne branca ou carne vermelha ou peixe, né? Qualquer tipo de carne é interessante pelo aporte proteico pra esse desenvolvimento, produção de enzimas, enfim, uma série de fatores. Pode comer todo dia. Pode comer, pode. Tudo que tá aqui pode comer e deve comer todos os dias. Então presta bem atenção, gente. Além da proteína, a gente focou em ferro, né? Então a gente vê aqui alguns alimentos que a gente novamente coloca. Ou a carne. Esse aqui é outro tipo de carne. A carne, né? O brócolis, né? Ou então couve, todo o vegetal de coloração verde escura também vai possuir o ferro, né? Que a gente tem o ferro de origem animal e de origem vegetal. E o feijão. Então pra evitar aí um quadro aí de anemia que é comum nessa faixa etária, né? Então esses alimentos deveriam ter diariamente na alimentação. Então já viu aí, ó. Aqui tem o ovinho também, né? Isso. Tem o que? Ali é queijo branco. Isso. E as castanhas. E as castanhas. Aqui a gente colocou o zinco, né? Alguns alimentos que contém o zinco, que ele é muito importante pro desenvolvimento do sistema reprodutor. E é interessante porque o adolescente, às vezes, ele tem acne, né? Tem o problema de acne. E o zinco, ele vem pra ajudar na cicatrização. Então é importante a presença dele. Nesses três aí tem o zinco. Isso. Nesses alimentos, tanto na carne, quanto em oleaginosas, né? Amêndoas, nozes, castanhas, né? Vai ter a presença. Produtos lácteos também tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tô bolando aqui na minha cabeça um prato pro teu filho, pra tua filha aí de casa, né? Então vamos supor, nesse prato tem um bifão, tem um ovo frito, que seja, tem um ovo cozido, que seja, né? Pra ser mais lightzinho. Tem um brócoli. Certo. Refogadinho ali. Ótimo. Tem o feijão e o arroz. Pode colocar também? Pode, pode. Tem que ter uma fonte de carboidrato. Se tem crescimento, precisa de carboidrato. Precisa do aporte do carboidrato também, porque o consumo calórico é maior, né? Pra suprir todas essas necessidades. Então tem que ter uma batata ou um arroz. Tem que ter uma fonte de carboidrato também nessa refeição. E você vê que louco, né? A gente tá falando aqui, gente, de comida. Fala, fala aqui pra mim. Qual é a novidade do dia a dia? Exatamente. A novidade é alguma coisa que você nunca tenha visto, né? Não. E o melhor, tudo isso aqui, ó, é o mais barato. Também. Exatamente. Então quer dizer, você consegue montar um prato bom. Pode ser uma carne moída também, não pode? Pode. Pode ser um bife, pode ser um peito de frango. Arroz, feijão e pratão, gente. É comida de verdade. Isso que faz bem, né? Alimenta. Minha avó fala da sustância. Com certeza. Né? Não é? Tem um WhatsApp? Como é que é? Vamos colocar no ar aí. A Gabi de Jales. Oi, Gabi. Posso parar de tomar café da manhã e só comer no almoço? Oi, Gabi. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo de Jales. A Gabi ali, eu não vi muito bem a fotinho dela, mas não sei se ela é adolescente, não. É adolescente, produção? É adolescente. Rodrigo tá falando aqui que ela é adolescente. E aí, ó? Eu acho que a Gabi tá querendo fazer o jejum intermitente lá que você falou, né não? Exatamente. É muito comum o adolescente, naquela correria, estuda de manhã, então acorda sempre atrasado e aí sai de casa sem comer nada e a primeira refeição vai ser no almoço, uma, duas horas da tarde. Então acaba sendo um jejum, porque já ficou o período noturno, né? Enquanto você tá dormindo, sem se alimentar e aí se estende muito de uma fase que a gente tá falando agora, que aumenta as necessidades, que a gente precisa desse crescimento, desse desenvolvimento adequado. Então não é interessante, né? Pular refeições, ficar em intervalos grandes sem se alimentar na adolescência não é interessante. Engraçado, quando eu era adolescente eu não sentia fome de manhã. É, isso é comum. Hoje é a primeira coisa que eu acorde, não acorde pensando que eu vou comer. Como muda, né? Muda, vai mudando, né? E o café ideal pra Gabi aí? Se ela não gosta muito, vai de sentar à mesa, né? Então eu tô percebendo que ela não vai ter esse tempo, talvez, de fazer isso. O que ela poderia fazer uma coisa rápida no café da manhã é ilegal? Que ela possa até, tipo, comer e ir pra escola. É, eu acho que uma coisa legal que é prática é uma vitamina. Você coloca tudo dentro do liquidificador, coloca um pouquinho do leite ou um iogurte, uma fruta, uma aveia. Já fica uma refeição mais completa. Você pode até colocar uma castanha, bater, então vai ter tudo ali. Vai ter um pouquinho de gordura boa, vai ter a fibra, vai ter as vitaminas da fruta, vai ter o lácteo, que é importante, né? Porque a necessidade de cálcio é aumentada nesse período também, né? Pra formação óssea. Então é um alimento que fica legal, bacana, rapidinho. Bom, Gabi, tomou, faz sua vitamina aí. Continuando, desse lado aqui, o que você tem, Fernanda? Isso, aqui a gente colocou os alimentos fontes de cálcio, né? Por essa questão mesmo do desenvolvimento da massa óssea, então o cálcio, ele é importante. E a gente sabe, né, que quando se fala em cálcio, a gente pensa mais no leite, no iogurte, no queijo, né? Mas também a gente tem outras opções, né? Sem ser os lácteos, porque às vezes nesse período que tem uma tendência ao desenvolvimento de espinhas, a gente tem que reduzir um pouquinho a fonte dos produtos lácteos. Meu filho, meu filho não come queijo, não bebe leite, não toma iogurte, nada, 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 nada lácteo. E aí, o que eu faço? E aí a gente vai ter, por exemplo, chia, o farelo de aveia, gergelim também e orégano são bem ricos em cálcio. E também brócolis, folhas verdes escuras também têm cálcio. Então existem os substitutos pra suprir essa necessidade. E é interessante porque essa massa óssea, ela é importante não só a curto prazo, a longo prazo, né? Na fase adulta. Entendi. Porque até os 30 anos que ocorre essa maior formação da estrutura óssea. Fora, gente, que mexe aqui, ó, na cuca, né, deles que estão lá estudando feito louco, estão tendo que passar nessa fase pré-vestibular, isso necessita muito também de tudo. De alimentação, de nutrientes. Por isso que tem que ir pra escola, tem que comer antes, né? Tem que comer antes. Tem que deter energia ali pra ter o pensamento, né, correto. E aqui você separou as frutinhas e legumes, é isso? Isso, a mate, a cenoura, a vitamina A. Vitamina A, exatamente. Todos os alimentos que têm uma coloração vermelha, alaranjada, amarelada, eles são ricos em vitamina A. Vitamina A, ela é importante pra saúde dos olhos, pra integridade da pele, das mucoses. Também tem um fator aí no sistema imunológico, juntamente com o zinco e com a vitamina C, que também vai ter a presença desses alimentos, né? Então, ela é muito importante. Então, aqui a laranja, que é uma fruta, né, prática, que a gente pode até associar, por exemplo, após a refeição, né? Porque vai potencializar a absorção do ferro, né? E tomate, cenoura, abóbora, manga, tem uma série aí de alimentos com essa coloração, né? Então, dá pra gente fazer um... Dá pra... Né? É. Bom, agora você já sabe o que é bom, certo? No próximo bloco, a gente vai falar de alguma... vamos dizer que a realidade que esbarra nisso aqui, que é o fast food, né? Muitas vezes pela praticidade, pela correria, pela falta de tempo, ou pela simples falta de vergonha na cara, que é... sou eu, a gente passa no fast food e não come um pratão de comida bom, né? A gente vai saber até quando a gente pode comer, se com parcimônia pode, ou se a gente tem que evitar mesmo. Próximo bloco, tá? Sai daí não.